Bom, nesse módulo a gente vai falar sobre as principais ferramentas que você como afiliado vai trabalhar diariamente. O que são elas? Plataformas, fontes de tráfego, estrutura própria, tudo que você no seu dia a dia como afiliado vai precisar entender, aprender e praticar. Então eu preciso que você tenha muita atenção, porque as próximas aulas serão fundamentais para o seu resultado como um afiliado de sucesso. Até mais! Tchau!